A Isabel trabalhava no check-up, né? No check-up, recepcionista. E eu tinha acabado de ser promovida pra outro setor, então eu tava... Ia ganhar só cem reais a mais. Não, e tu tava crescendo lá, né? Tava crescendo, em respeito. Eu que já dava o treinamento, então tava bem legal. Fora a confiança, enfim. E aí, eu tava vendo o Maverick ganhar dinheiro, só que a minha mentalidade, como ele falou, era muito firme já, eu já tinha um pensamento formado desde a minha família, que sempre me ensinou você precisa ter um bom emprego, um emprego carteira assinada. Pra ter segurança. É, pra ter segurança. E principalmente carteira assinada pra sua aposentadoria, que vai te ajudar. Tem que ter um emprego que tenha benefícios, como... Que é a mentalidade do brasileiro. É, que é a mentalidade. Então, isso pra mim sempre foi muito firmado, né? E aí, eu vendo o Maverick ganhando dinheiro, e ele falava assim pra mim, amor, sai desse emprego, sai logo. Eu já consigo, né? Ou então, se tu quiser fazer, eu te ensino, eu tô aqui. Eu vou te ajudar. Tudo que tu quiser saber, eu vou te ensinar. Tu pode fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Aí, eu ficava assim, não. Tô aqui, baby. É, eu ficava, não, não. Eu ficava com medo. Eu achava assim, é aquela mentalidade. Mas não, cara, acho que não. Isso vai acabar, sei lá. Eu não vou conseguir. É momentâneo. Isso. É um golpe de sorte. Um golpe de sorte. E aí, eu ficava às vezes com raiva de acordar às 5 horas da manhã, tomar aquele banho gelado, e olhar pra ele, tipo, babando. E eu tinha que sair, pegar o ônibus lotado. E eu ficava assim, com raiva. E mesmo assim, não ouvia, né? Mas ele também trabalhou até madrugada, né, Maverick? Trabalhei muito. E aí, até que um dia, né, eu peguei o ônibus muito lotado. E tinha um cara, assim, que ele era muito grande no ônibus, né? Como o ônibus tava muito lotado, ele parecia o The Rock, assim. Muito grande. Grande, né? E aí, como tava muito lotado, ele foi passar. Então, o cotovelo dele deu na minha cara, assim. Pô, no meu olho. Naquela hora, eu me senti tão humilhada. Eu chorei. Fiquei mal. Diz assim, meu Deus, não quero ser pobre. Porque eu tava no ônibus, todo dia eu enfrentava aquilo. Pegar o ônibus lotado pra ir, pra voltar, passava o dia inteiro no hospital. Ficava ali sugada, chegava em casa estressada, nem dava moral pro Maverick. E reclamava de tudo. E ele falava assim, sai. Aí eu, mas como que eu vou sair? Uau, que loucura, gente. E ele simplesmente falava, sai. E nisso, você já tava fazendo mais ou menos quanto? Já tava bem. Já tava ganhando mais 20 mil por mês. Já tava bem. E ela não queria sair. Não queria sair, porque eu tinha medo. Ou seja, a mentalidade. É a mentalidade. Incrível isso. E eu ficava assim, reclamando. E aí, eu parei, né? Começou a cair as fichas, né? E eu fiquei assim, cara, verdade. Eu tinha acabado de completar dois anos. Eu ia entrar de férias. E eu falei, hoje eu tô completando dois anos. Daqui a pouco, eu vou completar três, quatro. Na mesma coisa. Isso aqui é um círculo que não tem fim. Eu chego de manhã, eu durmo, acordo, venho pra cá. Quando chego aqui sete horas, saio sete horas da noite. Chego em casa só pra dormir. E de manhã eu já tô aqui de novo. E eu comecei a pensar naquilo. Falar, cara... Esperando o final de semana, o dia de folga. Esperando a férias. E era tipo assim, eu trabalhava até sábado. Eu só tinha o domingo. Nem vinha pra igreja. Desculpa. E aí, eu pensei assim, cara. Uma árvore que tá ganhando mil reais em um dia. E eu tô indo esperar trinta dias pra ganhar mil e duzentos reais. Aí, sabe, tudo começou a fazer sentido pra mim. Mas o medo era tão grande. Eu cheguei em casa reclamando pra ele. Ai, não quero mais saber desse emprego e tal. Ele falou, amor, sai. Aí eu, ai, mas eu tenho medo. Ele disse assim, amor, bora fazer o seguinte. Não sai, então. Pega teu celular. A gente vai fazer um vídeo. Eu vou te ensinar o que tu tem que fazer. Só faz. E aí, quando tu vê o resultado, tu vai saber que é a hora de tu sair. Quando tu se sentir segura, tu sai. Aí eu falei, tá bom. Vou fazer. O que eu não tava caindo na realidade é que eu não queria obedecer meu marido. Uau. Obedecer o que ele tava falando pro meu. Eu tava, não, eu tenho que ser independente, né? Porque hoje em dia, a mulher, o feminismo, né? Mas a sua estrutura, a sua família, assim. Isso. E eu ficava com medo de achar que eu ia depender do Mavro. Porque eu tinha o maior medo disso. Uau, uau. E aí ele falou, não, amor, faz. Aí beleza, peguei o vídeo, fiz o primeiro vídeo. No primeiro vídeo, no primeiro dia, eu faturei, acho que uns 500 reais. Uau. Aí eu falei assim. Foi muito rápido. Mais rápido que eu. Foi. Eu fui muito mais rápido que o Mavro. Fiz a metade do meu mês. Aí eu fiquei assim, legal, mas um medo. Segundo dia, fiz de novo. No segundo dia, eu bati mais de 2 mil reais. Uau. Aí eu falei. Aí eu já fiquei mais animada. Aí eu falei, cara, vou pedir. Aí já tava me animando, né? No terceiro dia, eu bati 6 mil reais. Uau. Aí o Mavro, que amor, tu tá sendo mais abençoado do que eu. Tu não enxerga isso. Eu falei, amor, hoje é hoje que eu vou chegar lá e vou pedir minha conta. Uau. Cheguei lá, pedi a conta e tal. Já tô convencida, já tô convencida. E aí eu me convenci, pedi a conta e saí. Eu tinha acabado de ser promovida, né? Saí e pronto, mandei de lá, fiquei em casa. E aí, sabe? Isso era tão... Tão grudado em mim que, às vezes, eu acordava e nem tava mais trabalhando. Eu acordava no susto. Meu Deus, eu tô atrasado e tal. Aí eu... Não, calma, eu não tô mais trabalhando. Isso demorou pra sair de mim, sabe? E hoje não. Hoje, às vezes, eu nem gravo vídeo e o dinheiro tá caindo. Uma obra que fala assim... É, isso nem acontece comigo. Tu me grava todo dia. Se eu paro, já era. E aí, tem dias que eu faturo mil reais. Tem dias que eu faturo cinquenta. Tem dias que eu faturo cem. Isso depende muito de mim, se eu gravo vídeo. Então, a minha plataforma de ganhar dinheiro é no TikTok, né? Hoje, no TikTok, eu vou bater catorze ou treze mil seguidores. E eu fiz um vídeo, gente. Um vídeo. O meu primeiro vídeo que eu postei no TikTok, ele bateu mais de meio milhão. E só nele, eu faturei três mil reais. Em um vídeo. Caraca. E ele ainda roda até hoje. Porque no TikTok, ele fica rodando sempre. Então, roda, roda. Tipo, eu tava me arrumando pra cá. Já faturei, entendeu? E vídeo de que, Isa? Fala um pouco, professor. Esse vídeo que eu faço é sobre o que o Maverick ensina no curso, né? Do PPO. Ele ensina o que você tem que fazer. E aí, é coisa básica. Você vai gravar um vídeo, dá uma dica. E no final, você vai fazer o CTA, né? A chamada pra ação. Eu dou uma dica básica e falo, ó, se você quer ganhar dinheiro e tal, clica no link que tá no meu perfil. Só a pessoa vai lá, clica no link, vê que tem um e-book, compra e... Tchum, 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 tchum. Entendeu? Então, demorou. Porque eu tinha essa mentalidade que todo mundo que procura a gente tem. Agora, se você quer trabalhar pela internet, você já tem que se blindar. Porque quando eu vi o Maverick recebendo mensagens pesadas, eu ficava assim, como que tu consegue, cara? Ele amou, eu não leio. E quando eu comecei meu primeiro vídeo, eu recebi muita mensagem. Golpista, sua ladrona, sua mentirosa, não sei o quê. E eu, como a mulher, ela é mais sentimental, né? Eu já queria responder. Ai, vai te lascar. Mentirosa é tu, não sei o que, eu sou a pobre. Eu queria responder. Só que aí eu, não. Gente, eu tenho milhões e milhões de comentários e eu não respondo nenhum. Respondo nada, nada, nada. E eu não tô nem aí, entendeu? Porque se eu for ligar, eu vou gastar minha energia, meu tempo respondendo essas pessoas. E vou perder tempo, entendeu? Então foi isso. Aí agora, agora que eu tô migrando pro Instagram. Mas eu, porque o Instagram era mais pra moda e tal. E eu tenho, pra um projeto que, que era, que Deus me deu agora no VPB, graças a Deus. E agora eu vou ter um produto meu. Ah, legal. E aí vai lançar futuramente. Então, fiquem ligados. E foi isso.